Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, 23 de novembro. O Link Espírito Santo está começando. Veja agora o que vai ser destaque no programa de hoje. Comércio movimentado na Black Friday. Cliente vão às lojas em busca dos melhores descontos. Federação do Comércio bate o martelo e já a partir deste final de semana, supermercados podem abrir aos domingos e também nos feriados. Os ônibus que levavam universitários de Muniz Freire para Alegre, no sul do estado, sofrem acidente. Duas pessoas morreram e 24 ficaram feridas. E tem ainda as dicas da nossa Agenda Cultural e o som da dupla Zé Humberto e Reginaldo na esquina da Record News. É agora no Link Espírito Santo. Mais uma vez, boa noite. E depois de muita negociação, os comerciantes bateram o martelo e a partir deste final de semana, os supermercados já podem começar a abrir aos domingos e também nos feriados. A abertura dos supermercados aos domingos e feriados foi definida nesta quinta-feira, durante a Convenção Coletiva de Trabalho com o Sindicato dos Empregados do Comércio do Espírito Santo, o Sindicomerciários e a Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo do Espírito Santo. Segundo o presidente da FEComércio, o novo momento político que o país vive é um dos motivos que influenciaram a reabertura dos supermercados aos domingos. No ano passado, nós já fizemos recessão, ou seja, no mês de dezembro, no mês de janeiro e no mês de fevereiro, os supermercados ficaram abertos aos domingos. Esse ano, tudo mudou. A política mudou, a população vem nos cobrando, existe uma expectativa de um novo governo federal e fizesse com que nós poderíamos avaliar essa necessidade da abertura, ou seja, fica facultado abrir o supermercado. E assim foi feita essa negociação, não somente com a classe trabalhadora e também com o supermercadista. Os trabalhadores tiveram reajuste de 4% no salário, que subiu para R$ 1.107,60. O reajuste também vale para o plano de saúde e também para o plano odontológico. O presidente da FEComércio disse que o aumento para a categoria é superior ao aplicado em outros estados da federação. O Espírito Santo fez um reajuste bem acima dos demais estados, lembrando que alguns estados deram um desconto máximo de 2,5. Nós honramos o INPC, que foi 4%, não somente sobre o piso salarial, mas também sobre o plano odontológico e o plano de saúde também. 21 dos 22 sindicatos que representam os supermercadistas votaram pela reabertura dos supermercados aos domingos e feriados. Porém, a decisão será de cada empresário, que vai decidir se abre ou não. Por outro lado, a medida também divide a opinião dos consumidores. Eu acho que demorou muito. Vitória é uma cidade que está avançada, com um bairro de quase 400 mil habitantes. Todas as cidades grandes do país inteiro, do mundo inteiro, já estão abrindo, não só os domingos, mas estão abrindo 24 horas. Acho que já vem com atraso essa medida. Eu acho ótimo, porque nem sempre a gente está podendo durante a semana e domingo é mais uma opção para a gente estar fazendo as compras. Eu sou meio um pouquinho contra. Eu acho que domingo é um dia que a pessoa tem que descansar. Não sou favorável não, cara. Por quê? Porque é um dia de domingo de descanso, família. O acordo para não abrir aos domingos estava em vigor desde 2009. O número de redes que devem aderir à reabertura ainda é incerto, mas a expectativa com a decisão da convenção é que surjam mais investimentos. Essa abertura também dos supermercados poderá também surgir novos investimentos, porque todos nós sabemos que às vezes grandes investidores ficaram inibidos por causa dessa cláusula que existia, que poderia atingir não somente os supermercadistas, mas também os lojistas ou outros segmentos comerciais. Então, nós virando essa página, eu tenho certeza que todos vão ganhar. Com mais investimentos devem surgir também mais vagas de emprego. Com essa definição da abertura dos supermercados, além das contratações temporais que nós fazemos, que atingem não somente supermercadistas, mas também lojistas, porque o movimento das lojas aumenta, a tendência de grande parte desses empregados que estão sendo admitidos agora, num período de tempo, poderão ser até contratados em definitivo. E gradativamente, novas oportunidades surgirão. Nós temos hoje mais de 13 milhões de brasileiros que estão à procura de uma oportunidade de emprego. Eu acho que com essa definição da abertura aos domingos, isso vai dar oportunidades a essas pessoas que estão à procura. E hoje, sexta-feira, é dia de Black Friday. O comércio na Grande Vitória ficou movimentado. Os consumidores foram atrás de boas ofertas. A Black Friday tem origem nos Estados Unidos. Mas já entrou no calendário do comércio aqui no Brasil. Neste shopping da capital, muito movimento e ofertas. Nesta loja, a fila para pagamento estava gigante. E quem veio comprar, chegou cedo, antes mesmo do shopping abrir. Que horas que a senhora chegou aqui no shopping hoje? Nove horas. E aí, quando abriu, como é que foi? Aquela correria, para chegar na loja mais cedo e comprar bastante coisas. O seu Henrique também aproveitou as promoções. Aí está todo mundo aproveitando. Não só eu, como muitas outras pessoas estão lá através disso. A gente está sofrendo um pouquinho por estar enfrentando a fila, mas está bom. A expectativa da Federação do Comércio aqui no Estado é de que as vendas da Black Friday este ano seja 20% maior do que a do ano passado. E para isso, os lojistas têm se esforçado, dando descontos e condições especiais para os consumidores. Hoje a expectativa está bem grande, né? Esse é o melhor Black de todos os tempos. Qualquer cliente que entra na loja hoje tem desconto em todos os produtos. Então, assim, a gente está bem animada. Desde cedinho, antes de novembro, a gente começa a nos preparar. Selecionamos vários modelos para a promoção ficar bastante atrativa. E vai de 20% a 70% de desconto. É a nossa grande data hoje do calendário, né? A gente vai ganhar sexta-feira, sábado, esse final de semana no Black Friday. Hoje, para nós, já é a data mais importante. Então, a gente fica com uma expectativa super grande. A loja fica toda decorada, as meninas preparadas, equipe de vendas recebendo o nosso cliente e atraindo com essas promoções incríveis, realmente, de verdade. Black Friday, de verdade. Com tanto desconto, o Vicente, que nem estava pensando em comprar, hoje não resistiu. Fui muito bem atendido, preço coerente com o que se espera de uma Black Friday. E além do atendimento, como eu falei, tem sido muito bom. E profissionais de 20 estados participam de uma competição aqui na capital para escolher os melhores em seis categorias, como cabeleireiro, cozinha, serviço de restaurante. A iniciativa estimula o participante a ter maior comprometimento com a qualidade do serviço prestado. São mais de 200 pessoas que, durante quatro dias, participam do Competições Senac de Educação Profissional 2018. A competição é dividida em seis categorias. Cabeleireiro, cozinha, cuidados de saúde e apoio social, serviço de restaurante, estética e bem-estar e florista. O objetivo do evento é trazer a prática de cada profissão para a competição. A importância do Competição Senac Educação Profissional para o nosso estado, ele vem revelar o trabalho que o Senac realiza para possibilitar as pessoas ter acesso ao mercado de trabalho de uma forma qualificada e preparada para os novos desafios. Esse é um momento que inaltece o trabalho da missão do Senac, que é preparar profissionais para o mercado de trabalho. Em ambientes que simulam os locais de trabalho, os competidores se esforçam para serem os melhores em suas áreas. Mas, mais do que isso, se sentem preparados para encarar o mercado de trabalho. Eu acredito que a competição me profissionalizou mesmo. Eu me sinto preparada para trabalhar em qualquer ambiente, de restaurante, evento, casamento, enfim, buffet, o que tiver que fazer, entendeu? Foi no curso, eu fiz curso de confeitaria, foi no curso que eu descobri que era realmente isso que eu gostava, porque eu nunca tinha levado a sério antes. E depois do treinamento, isso só ficou mais forte, assim, eu me senti mais preparada pessoalmente, tipo, socialmente também, para interagir com as pessoas, porque antes eu era mais fechada ainda. E profissionalmente nem se fala, né? Esse é o espaço de competição dos cabeleireiros. Aqui, o dia a dia do Salão de Beleza foi simulado. E os avaliadores observam cada detalhe. Os grupos de avaliação, os de avaliadores, são divididos em dois grupos. O objetivo que acompanha todo o desempenho dos competidores, avaliando a questão da sustentabilidade, o quanto ele gasta de água, o quanto ele consome de produto, se ele descarta de forma inadequada. O descarte de lixo também é avaliado, a postura ergonômica, a técnica que ele está executando. O cuidado com o manequim, ele tem que tratar esse manequim como se fosse um cliente vivo, ou uma cliente viva, de forma humanizada. A comunicação também é avaliada. Essa é a parte do júri objetivo que acompanha a execução da prova. O evento é aberto ao público e acontece no Hotel Senac Ilha do Boi, aqui em Vitória. Os vencedores serão conhecidos amanhã e os selecionados vão participar de uma competição mundial. O link agora vai para um rápido intervalo e na volta você confere que a sexta-feira foi de acidentes no Estado. Tem as dicas da nossa agenda e, claro, música na esquina da Record News. Agora são 6 horas 10 minutos, temos imagem ao vivo do trânsito aqui na capital, na reta da Penha. Trânsito intenso, também na ponte de Camburi, o trânsito intenso sentido praia. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Link Espírito Santo de volta. E a sexta-feira foi de vários acidentes no Estado. Em um deles, no trevo de Paraju, em Domingos Martins, na região serrana, 4 pessoas ficaram feridas. Durante a madrugada desta sexta-feira, uma carreta carregada de carvão tombou na avenida César Ilau, em Vitória. O motorista do caminhão informou que seguia em direção a Cariacica, mas ao fazer uma curva, uma peça da carroceria do veículo quebrou e a carga acabou tombando. Por conta do acidente, duas faixas no sentido centro de Vitória foram interditadas. O veículo e a carga foram retirados do local somente depois das duas da tarde. Outro acidente na capital aconteceu no início da tarde, em frente a um shopping. Segundo testemunhas, o veículo de cor preta perdeu o controle e subiu o canteiro central, batendo em uma árvore. Um caminhão carroceria não conseguiu parar e bateu na traseira do veículo. E um acidente grave envolvendo dois caminhões e um carro deixou quatro pessoas feridas, hoje pela manhã, no trevo de Paraju, em Domingos Martins, região serrana do estado. Uma das vítimas ficou presa às ferragens e o veículo de passeio ficou destruído. Um dos caminhões, que transportava eucalipto, tombou e alguns troncos de madeira caíram na pista. O outro carregava adubo. O helicóptero da Polícia Militar foi acionado para auxiliar no resgate das vítimas. Três delas foram encaminhadas para hospitais da capital, outra para um hospital de Domingos Martins. O motorista de um dos caminhões foi socorrido em estado grave. E no próximo Loco, você tem mais informações de Cachoeiro, no sul do estado, sobre um acidente grave que matou duas universitárias e deixou 24 pessoas feridas. Vamos mudar de assunto agora, porque final de semana está aí. E você, já escolheu o que vai fazer? O que não faltam são opções aqui na Grande Vitória para você se divertir. E quem tem as dicas é o Arthur Meirelles, na nossa Agenda Cultural. A tão esperada sexta-feira chegou. Sejam muito bem-vindos à nossa Agenda. A partir de agora, você fica por dentro dos eventos e das estreias do cinema. Então fique atento que opções não faltam. Vamos ver os destaques das telonas. O terror Parque do Inferno mostra um grupo de amigos que começa a ser perseguido por um assassino mascarado em um parque de diversões. O mais terrível é que todas as atrocidades cometidas pelo criminoso são praticadas na frente do público. Outra estreia é o filme Refém do Jogo. Durante a final de um grande evento esportivo, um grupo de bandidos sequestra um estádio. É quando um homem, que durante anos serviu ao serviço militar, usará seus recursos como a ajuda de alguns militantes para salvar a todos. No Cine Metrópolis, na UFES, estreia o documentário que conta a vida e a obra do ator, roteirista e cineasta Hugo Carvana. Depois das opções de cinema, a gente agora fica por dentro das festas e eventos que vão bombar neste fim de semana. E nesta sexta-feira, a dupla Rian e Rodrigo apresentam o melhor do sertanejo para animar a galera no Barreirito Chopperia, em Cariacica, a partir das sete da noite. Já na Wanted Pub, em Vitória, rola a festa Toca Uberrante Aê, com o magito de Kevin Fiorano e Glauco, a partir das nove da noite. No Vitrine Music Bar, em Vila Velha, a partir das nove da noite, tem mais sertanejo com as duplas Pedro e Lucas, Ibram e Bernardo e o DJ Marcinho. A partir das dez da noite, a área de eventos do Shopping Vila Velha recebe um show de tributo ao Grupo ABBA. Já na área verde do Álvares Cabral, em Vitória, a partir das onze da noite, rola a quarta edição do Casa Sounds como parte da programação do projeto Casa Cor Espírito Santo 2018, com a apresentação de vários DJs. Nesta sexta e sábado, acontece no Sambão do Povo, em Vitória, a micareta Sou 100% Você, com grandes nomes do Axé, de volta à capital. A folia começa às onze da noite, nos dois dias. No sábado, às quatro da tarde, a dupla Matheus e Cauã se apresenta na área verde do Álvares Cabral, em Vitória. O show conta ainda com a participação de Alemão do Forró e Pedro e Lucas. O vitrine Music Bar, em Vila Velha, recebe o cantor Léo Lima agitando a noite com muito sertanejo universitário e forró nordestino, a partir das vinte horas. No sábado, a área de eventos do Shopping Vila Velha recebe show das bandas Biquíni Cavadão e Nenhum de Nós, a partir das nove da noite. No domingo, a dupla Ana Vitória se apresenta a partir das vinte horas, na área de eventos do Shopping Vila Velha. E para encerrar, também no domingo, às cinco da tarde, a Arena de Vitória recebe o show Netoland Lucas Neto, uma apresentação do youtuber que é um fenômeno da internet, com mais de 17 milhões de seguidores. Bom, eu fico por aqui, a gente volta na semana que vem com mais opções para você curtir o fim de semana. Eu te espero até lá. E para rever a nossa agenda, basta acessar o sinoticias.com.br barra agitocim. Ótimas dicas, Arthur. E toda sexta-feira tem música aqui no link para começar o final de semana animado. O Rodrigo Schroeder hoje recebe uma dupla de Alagoas, na esquina da Record News. É com você, Rodrigo. Mais uma vez Você me foi dos meus sentimentos Você me beijou Machucou por dentro Não soube medir As consequências Coração teimoso Não foi por falta de aviso O que fez isso comigo Quem paga o preço sou eu Coração teimoso Você caiu numa cilada Me deixando uma roubada E a vítima foi eu A vítima foi eu E assim a gente começa mais uma esquina da Record News hoje com a dupla Zé Humberto e Reginaldo. Meninos, sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo convite aí, nós que ficamos felizes estar aqui hoje. Vocês são de Alagoas, nasceram lá. Alagoas, isso. Como é que começa essa história dessa dupla? Rapaz, essa dupla começa assim. Eu vim com meus pais do litoral paulista, né? Santos. E lá fizemos vida lá. Ficamos até os 15 anos de idade. Pra depois, ele, como é meu tio, que é de Arapiraca também, chegou lá e nós fomos brincando, brincando, fazendo umas modas. E essa história aí já tem oito anos. Oito anos. Aí falou, vamos fazer, vamos fazer, vamos pra frente, vamos pra frente. E estamos aqui hoje. Vocês começaram tocando onde? Começamos tocando em barzinho, né? Barzinho, festa de amigos. Como todo mundo, né? É, todo mundo. Hoje, a maioria dos artistas já vem praticando os barzinhos, pegando conhecimento. Porque o barzinho é um conhecimento fundamental pro artista, né? Essa música é de vocês? Essa música é letra minha, né? Letra sua. É, Coração Teimoso. Entendi. Nós gravamos elas tem uns quatro anos já, por aí. Mas no barzinho, no início, não tocava as frutas, né? Não, não. Tocava só música, já... Zezé de Camargo e Lucião. O que vocês tocavam geralmente? Toca uma pra gente aí. Nós tocavamos muito Zezé de Camargo, tocava Milão Hora de Zé Rico, mas fazia isso aqui, ó. Quero o seu amor agora Não há saudade depois Seu caminho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero, quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Mais ou menos isso. Raiz também, que a gente gosta muito de fazer as rodinhas raiz, mas tá sempre no estilo. Quem quiser entrar em contato com vocês, seguir o trabalho de vocês, acompanhar o lançamento do novo disco... Rapaz, para quem quiser acompanhar o nosso trabalho, é só entrar nas redes sociais, né? Zé Humberto e Reginaldo, Instagram, Facebook, né? Nas redes sociais, vocês também encontram os caminhos. Minhas, muito obrigado aqui pela entrevista, pelas músicas. Eu encerro a esquina, vou terminar aqui com os meninos tocando mais um pra gente. Boa, nós que agradecemos pelo convite, vai me desculpando aí nossos altos, às vezes deslizos, mas agradecemos muito. A gente agradece. Obrigado. E vamos fazer assim, então. Quatro, cinco doses não é muito não, depende do tamanho da decepção, se desce pra me tirar a dor que eu tô sentindo, vai ver que o meu estado é crítico. Então deixa eu beber que é pra anestesiar, do jeito que o meu coração tá, até se toca a funk eu vou chorar, tô humilde eu te amo se alguém me chamar. Tem muita gente falando de amor, e pouca gente sabendo amar, me valorizou aí eu dou valor, amor provisório eu vou mandar passar. A gente vai agora por um rápido intervalo e na volta tem as notícias de todas as regiões do estado. Então não sai daí que o Link Espírito Santo volta já. Música Link Espírito Santo de volta e você confere as notícias de outras regiões do estado nesta sexta-feira. Música Olá, boa noite a você ligado no Link Espírito Santo. Mais uma vez falamos de Linhares dando um giro pelo norte do estado. Cinco profissionais do programa Mais Médicos que atuavam aqui na cidade se despediram da equipe de saúde básica do município nesta semana. A despedida foi bastante emocionante. A despedida foi emocionante para cinco dos dez médicos cubanos que atuam na saúde básica de Linhares. Uma homenagem simples foi organizada pelos profissionais da saúde básica do município em agradecimento pelos serviços prestados pelos cubanos. Os médicos estrangeiros eles vão deixar saudade, eles têm um carinho muito grande pela comunidade, eles atenderam a comunidade mais pobre aqui do nosso município, a comunidade mais carente realmente. E eles fizeram totalmente a diferença. Então eles vão deixar, nós fomos pegos de surpresa com essa nota informativa. Mas enfim, nós resolvemos fazer essa pequena homenagem para eles hoje, para agradecer o carinho imenso que eles tiveram com a nossa população, porque eles têm um olhar diferente realmente. Durante o encontro, muitas palavras de gratidão de ambos os lados. Para a doutora Chay, como é carinhosamente chamada esta jovem médica cubana, a volta para casa é um misto de alegria em poder rever a família, mas de tristeza por deixar tantos amigos no Brasil. Foi uma decisão que a gente tem que, que a gente vai para o nosso país, a gente vai feliz por uma parte, vai triste por outra, porque também lá está a nossa família, lá está a nossa amizade, nosso povo, nossa pátria, nosso sangue está lá. Então, tipo assim, a gente vai para lá, porque a gente precisa mesmo também, mas a gente vai com muita saudade, muita dor pelo povo brasileiro e com muita gratidão, principalmente pelos gestores e o povo da Linhares mesmo. Muita gratidão. O doutor Vicente também se emocionou bastante e falou da experiência em poder servir a população brasileira, sobretudo aos linharesses. Eu recebi uma compensação por tudo isso. Uma paciente ontem na tarde, ela deu um presente para mim, presente não material, senão espiritual, tá? Ela apareceu na consulta com uma carta, uma carta escrita por suas próprias palavras e marcou muito. Essa carta compensou todo esse tempo que eu fiquei longe da minha família e também compensou o trabalho que eu fiz aqui. Eu acho que cumpri o objetivo aqui no Brasil, de muito amor por cima de todos aqui na população e tentei fazer de tudo o possível. Eu acho que consegui também melhorar um pouquinho a qualidade de vida aqui das pessoas, principalmente do meu bairro, lá no Planalto, onde eu trabalhei um ano e oito meses. Os dez médicos cubanos designados para Linhares eram responsáveis por atender a uma demanda de mais de 30 mil habitantes. O prefeito Guirino Zanon comentou a saída desses profissionais. Então é preocupante, né? Estamos agindo para se concretizar o que está colocado pela mídia nacional e pelas falas dos dois governos, a gente possa minimizar os problemas que essas comunidades, que essas pessoas irão enfrentar logo, logo. E produtores de cacau de Linhares irão receber mudas com preços mais baixos através do programa de renovação da lavoura cacaueira, programa desenvolvido pela prefeitura do município. O programa de renovação das lavouras de cacau em Linhares foi lançado neste ano pela prefeitura, em parceria com a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, a CEPLAC. A ideia é incentivar o aumento da produção. Esse programa de revitalização da lavoura cacaueira de Linhares tem o objetivo de retomar a produção de cacau no nosso município, que sempre foi muito importante para a economia, também para a questão social e ambiental. Então nós estamos nesse momento terminando os processos administrativos para a aquisição de 30 mil mudas de cacau e a produção também em parceria com a CEPLAC de outras 30 mil, totalizando 60 mil mudas de cacau que serão distribuídas com preços subsidiados nos próximos meses para os agricultores aqui do município de Linhares. As lavouras de cacau de Linhares sofreram graves perdas, algumas chegando até a serem dizimadas por ocasião da chegada da vassoura de bruxa, um fungo que ataca a planta e provoca queda na produção. Isso foi no início dos anos 2000. De lá para cá, as pesquisas e o descobrimento de variedades mais resistentes à doença têm feito o cultivo do cacau ressurgir no município. A prioridade de distribuição das mudas são para lavouras em sistemas agroflorestais, conhecidos como áreas de cabruca, em que fazem parte do Programa Nacional de Agricultura Familiar, o PRONAF. O secretário de Agricultura do município explicou como será feita a distribuição dessas mudas de cacau. Cerca de 100 produtores de cacau devem ser beneficiados com essas mudas que serão distribuídas com preços subsidiados e essa contrapartida do produtor que vai ser contemplado, ela vai para um fundo que foi criado através de um projeto de lei, esse fundo de apoio ao cacau. Então, esse recurso cai no fundo que vai ser reinvestido na lavoura do cacau para que a gente possa continuar essas ações de retomada da produção através da renovação da lavoura e também de incentivo à qualidade das nossas amêndoas, os nossos produtores que estão investindo em qualidade para que possam posicionar essas amêndoas melhor no mercado consumidor e ter um valor agregado com isso. Por hoje é só, vou ser um bom final de semana, seguimos agora para a Colatina com outros assuntos da região norte. Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui no Link Espírito Santo. Há poucos dias a Fundação Renova fez uma proposta de acordo com os municípios atingidos pela tragédia ambiental de 2015, quando toneladas de lama de rejeito de minério de uma barragem da Samaco inundaram o Rio Doce, atingindo inclusive parte do litoral capixaba. Mas nessa proposta existem ressalvas. Uma delas é a exigência da renova para que municípios desistam de ações judiciais no Brasil e no exterior, como condição para receber uma indenização por gastos excepcionais provocados pelo rompimento dessa barragem de fundão lá em Minas Gerais, que é de propriedade da mineradora Samaco. E essa tentativa de acordo, na verdade, gerou foi uma revolta na maioria dos prefeitos das cidades atingidas, como o prefeito aqui de Colatina, Sérgio Meneghelli. A proposta foi encaminhada às prefeituras pela Fundação Renova, entidade criada para gerir a reparação de todos os danos causados na bacia do Rio Doce. Pela proposta, os 39 municípios atingidos repartiriam 53 milhões de reais. Deste valor, cerca de 41 milhões seriam para as cidades mineiras e os outros 12 milhões para as cidades capixabas. A quantia seria dividida entre Colatina, Linhares, Baixo Guandu e Marilândia. Esses valores foram aprovados pelo Comitê Interfederativo, composto por representantes do Poder Público e do Ibama. Mas, em contrapartida, quem aceitasse o acordo teria que abrir mão de ações na justiça contra as mineradoras responsáveis pelo desastre. Dos 12 milhões de reais para as cidades do Espírito Santo, Colatina, que tem o Rio Doce como sua única fonte de abastecimento de água, ficaria com uma quantia de aproximadamente 4 milhões de reais. Mas a oferta já foi descartada pelo prefeito Sérgio Meneghelli. Independente do valor, a proposta é indecorosa. Por quê? Se eles estão fazendo uma proposta, eles já estão admitindo que tem um erro. Tipo assim, você cometeu um crime comigo, a gente vai para a justiça e depois eu e você fazemos um acordo. Então eu acho que isso já seria indecorosa, é um desrespeito. Então eu sou contra, eu acho que fazer acordo agora é tipo assim, vamos perdoar o crime, você me paga. Não, vamos entrar na justiça. É indecorosa a proposta, eu como gestor não aceito e nem como cidadão. As demais prefeituras também negaram o acordo. Após as recusas, a Fundação Renova informou que a guarda das prefeituras contra a proposta do termo de quitação, que será analisada. A Renova tem que perceber que não é do valor que nós estamos questionando. Nós estamos questionando abrir mão do direito que uma população tem de ser reparado com os danos que causou o crime ambiental. E a natureza? E o lado emocional daquelas pessoas que sofreram, os pescadores e vários, todos que foram atingidos. Então eu acho que tem, nós estamos se tratando de um crime ambiental. Nós não estamos se tratando de uma parceria, de uma proposta. Eu quero a lei, eu quero a justiça. Pode ser que na justiça a gente nem tenha, mas foi feito, não é isso? A lei do homem não é para poder reparar a lei do homem, das pessoas, das empresas? Então por que a gente vai abrir mão do direito? Vamos respeitar a nossa Constituição, vamos respeitar principalmente a futura geração que vai sentir muito mais efeito do que nós sentimos hoje. Procurada, a Fundação Renova reiterou o compromisso de buscar a solução extrajudicial da questão, com celeridade e equilíbrio, garantindo segurança jurídica a todos os envolvidos. O município de Linhares anunciou essa semana que aceitaria o acordo com a Renova, mas depois recuou devido às exigências impostas pela Fundação. Já Neto Barros, prefeito do município de Baixo Guandu, Noroeste, aqui do Espírito Santo, disse que a proposta da Renova é indecente e ilegal. Já a Prefeitura de Marilândia continua analisando a situação. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Vamos agora para o município de São Mateus, no norte do estado. Olá, nos destaques de São Mateus e região, na manhã desta quinta-feira, aconteceu a solenidade de implantação do Centro Estadual de Idiomas na Escola Estadual Pio XII em São Mateus. E contou com a participação do Secretário Estadual de Educação, Haroldo Rocha. A unidade de São Mateus, instalada na Escola Pio XII, atende desde agosto a 510 estudantes a partir do nono ano. Estudantes e pais de alunos receberam explicações sobre o funcionamento do SEI da coordenadora do projeto. O Centro Estadual de Idiomas é uma iniciativa do governo do estado. Foi implantado no ano de 2009, está completando esse ano nove anos, daqui a pouco dez anos o ano que vem. E foi implementado no ano de 2009 na Grande Vitória, em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra, com quatro unidades. No ano de 2010 nós expandimos para Colatina e Cachoeiro, no norte do trono sul. E esse ano de 2018, a ampliação veio com mais duas unidades, uma para Linhares e uma para São Mateus. Atualmente nós atendemos a 6.300 alunos com uma oportunidade de aprofundamento de estudos numa segunda língua. No caso do Centro Estadual de Idiomas, o inglês ou o espanhol. Então os alunos têm gratuitamente uma bolsa de três anos, durante três anos, para fazer o curso intensivo de inglês ou de espanhol. E desenvolver as habilidades linguísticas para que ele se torne fluente ao final do curso. Eu acredito que para o norte do Espírito Santo seja um grande ganho, para os nossos estudantes, para os nossos alunos, que agora têm essa oportunidade de participar desse projeto, desse programa, e poderem alçar novos voos em busca do sonho deles. O secretário lembrou que a ideia do Centro Estadual de Idiomas é do governador Paulo Artung, que surgiu em 2009, quando ele se encontrou com estudantes capixabas em Singapura. E ouviu deles que a maior dificuldade era falar inglês. Foi uma ideia do governador lá em 2009, no segundo governo, que o governador foi a Singapura, a convida Petrobras, conhecer uma das plataformas que tira petróleo na costa capixaba. Estava sendo construída lá, e eles tinham levado 90 jovens capixabas para aprender como é que a plataforma funciona, para trabalhar na plataforma. E ele foi almoçar com os jovens e perguntou para eles, qual a dificuldade maior que vocês encontram aqui? E os meninos falaram para eles, é não dominar o inglês. Por quê? Porque numa plataforma trabalham 300, 400 pessoas, e no caso lá, tinham 17 nacionalidades diferentes, né? Tinha árabe, tinha japonês, tinha americano, tinha inglês, tinha brasileiro, e a língua que unifica a comunicação deles era o inglês. Então o governador falou, nós temos que ter inglês para os jovens da escola pública, para que eles tenham a mesma oportunidade que os jovens das famílias de renda mais alta. Uma das oportunidades oferecidas pelo projeto aos alunos é o intercâmbio no exterior. Conforme Haroldo, mais de 500 alunos capixabas já realizaram o intercâmbio, e a escolha é por mérito, tendo como requisitos 100% de frequência nas aulas e 95% de desempenho nas provas. Para ir para o intercâmbio ele tem que ter 100% de frequência e 95% de desempenho nas provas. E eu digo com muita alegria, a concorrência é muito grande. São muitos que conseguem ter isso, nessa visão de fazer uma viagem internacional, de aprimorar a língua e de voltar enriquecido culturalmente. O ex-aluno Davi fala direto de Portugal sobre a influência do Centro Estadual de Idiomas em sua vida. Eu estou aqui agora para falar para vocês mais ou menos qual foi a influência do Centro Estadual de Idiomas na minha vida. Eu aprendi muitas coisas dentro do Centro Estadual de Idiomas, aprendi sobre como respeitar as diferenças dos outros, respeitar outras culturas, aprendi a ouvir novas perspectivas e vivenciar novas experiências, sempre estar aberto a vivenciar novas experiências. Aprendi também a minha profissão de fotógrafo através de um curso de Harvard, que foi me apresentado pela minha coordenadora, onde eu apliquei e fui aprovado e consegui concluir o curso. Se hoje eu sou o que eu sou, se hoje eu estou onde eu estou, se hoje eu estou fazendo o que eu estou fazendo, eu devo muito ao Centro Estadual de Idiomas. E nesta sexta-feira, o CREAS daqui de São Mateus fez uma ação na Praça Mesquita Neto. O CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, junto da Prefeitura Municipal de São Mateus, deram início hoje pela manhã a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. As atividades deram início às 9 horas da manhã e contou com a participação de grupos de dança da Escola João Pinto Bandeira. E estes foram os destaques de São Mateus e região. Vamos agora, Aracruz. Para finalizar o projeto Criança Sabe, Aprende e Ensina, funcionários da Escola Municipal Professora Maria Luísa De Vens prepararam uma noite com muitos personagens e apresentações. O objetivo do projeto é ensinar a criança de forma que ela aprenda brincando. A educação da criança em primeiro lugar, a aprendizagem dela. E de forma prazerosa ainda é melhor ainda. Você vê aquela alegria de ver, de ele ter prazer em aprender. No brincar, no faz de conta, principalmente com essas histórias clássicas, que é o que é assim, que eles são fãs, né? Eles ouvem e querem ouvir mais. Crianças de um ano a seis anos participaram do projeto. O evento aconteceu na Câmara Municipal de Aracruz, com a participação de 260 crianças. E os pais prestigiaram os filhos. O desenvolvimento desse projeto, da escola, acendeu a imaginação dele. Foi muito desenvolvimento na fala, da brincadeira em grupo, porque ele era muito isolado, agora ele brinca com as crianças na escola. Desenvolveu muito, muito mesmo. Acho muito importante para as nossas crianças. Eu tenho uma filha que está no grupo 2 e eu incentivo muito a leitura. E ela está ali, apresentou de Branca de Neve, ficou linda e encantada com esse mundo de fantasias. É muito gratificante para a família, para o pai e a mãe, vir acompanhar o filho na participação dos eventos da escola. A escola trouxe o faz de conta para a realidade, onde as crianças brincam, cantam, se divertem e aprendem. Como explicam as professoras que montaram toda a história que foi apresentada pelas crianças. A leitura, ela aguça o imaginário, o senso crítico, a criatividade da criança. Então a gente foi mesclando o mundo imaginário com o mundo real. Algumas questões que estão aí bem evidentes, que a gente poderia estar trazendo com essa questão de trabalhar as histórias com as crianças. A escola, nós precisamos, vamos transferir esse ambiente encantado para um ambiente escolar. Transformamos, através da proposta do projeto, um ambiente onde as crianças teriam prazer, ao mesmo tempo aprendendo questões importantes que envolvem nos clássicos, como as questões de valores. Então, após ser apresentado o projeto, nós pensamos em histórias, juntamente com as crianças, que valorizassem, trouxessem a questão dos valores, o resgate dos valores. A aluna Lavínia, de apenas cinco anos, mostrou o que aprendeu. Há uma luz em algum lugar que vai fazer seu sonho se realizar. E a professora Solange fala que eventos como este transformam o ambiente escolar. Todo projeto faz com que a escola se torne uma escola viva, uma escola cheia de energia. E há também uma união muito grande entre as turmas. Então, todas as crianças participaram e se envolveram bem diretamente. Olá, boa noite. Você que assiste o Link Espírito Santo. Um acidente com ônibus que transportava universitários de Muniz Freire para Alegre deixou duas pessoas mortas e outras ficaram feridas. O acidente foi no final da tarde desta quinta-feira. O coletivo perdeu o freio e tombou na Serra da S181, na altura de Anotiba, por volta das seis da tarde. 27 alunos estavam no ônibus. Tereza Fausta da Silva Neta, de 20 anos, morreu no local do acidente. Era aluna do curso de História da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre e se formaria no próximo mês. Joel Macouto Carneiro Casador, de 40 anos, era de Conceição do Castelo e era formanda do curso de Psicologia. Morreu a caminho do hospital. Alguns passageiros ficaram presos às ferragens e foram socorridos pelos bombeiros. Muita gente acompanhou o resgate. Os feridos foram encaminhados para os hospitais de Muniz Freire, Mimoso do Sul, Santa Casa de Alegre e de Cachoeiro. O trânsito ficou lento no local por cerca de três horas. Bem, a Prefeitura de Alegre decretou luta oficial nas redes sociais. Também se colocou à inteira disposição dos familiares das vítimas. Nós tentamos contato com a empresa responsável pelo ônibus, mas não tivemos êxito. Ainda permanecem internados seis alunos. Três estão na Santa Casa de Cachoeiro, um na Santa Casa de Alegre e dois em Muniz Freire. O estado de saúde deles é estável. Vamos mudar de assunto porque hoje foi dia de Black Friday e as promoções tiraram muita gente de casa cedo. E o comércio ficou movimentado aqui em Cachoeiro, hein? Dia de Black Friday é assim. Ruas movimentadas, gente aguardando loja abrir. Nas que abriram mais cedo, um entre e sai. De clientes com sacolas ou mercadoria nos braços que não acaba mais. O João Wagner saiu de casa já sabendo o que iria comprar. Uma televisão. Ele ficou de olho nos preços durante todo o mês. É a primeira loja que eu estou entrando. Eu vou passar em outras lojas para me saber os preços, né? Para pesquisar, né? Se a gente não pesquisar, leva furo no bolso, né? Seu Amarildo e Dona Maria também já saíram de casa sabendo o que iriam comprar. Uma geladeira. Estão pesquisando o preço. A gente está na segunda loja. A gente está dando uma olhadinha. Ainda a gente vai andar mais. E aí, o que você está achando dos preços? Ah, está mais ou menos. Eu acho que abaixou um pouquinho. Preço baixo. Nas ruas, por onde se olhava, os descontos estavam presentes. Em alguns estabelecimentos, eles chegavam a 70%. Olha o movimento nessa loja de eletroeletrônicos. Entre os campeões de vendas, os televisores, as lavadoras de roupas e essa muvuca aí para comprar celular. E já estava acabando. Estamos muito felizes, entendeu? Porque tudo está acontecendo da forma que foi programada. Nos caixas, as filas eram quilométricas. Nessa outra loja, quase não dava para andar e escolher o que comprar de tanta gente. Olha o Rodolfo amarrando as sacolas. Isso foi só o começo, hein? Para carregar as compras, ele veio de caminhão baú. A mulher dele pede ajuda. E foi uma, duas, três e lá vem a esposa com mais mercadoria. Algumas coisas a gente já sabia que ia comprar, né? Mas algumas a gente chegou ali na hora, pegou na surpresa, vão levar. Ele gosta da ideia das super promoções, mas disse que tem que ficar de olho. Tem coisa aí que às vezes não está na metade do preço, não. Na promoção, não. É propaganda enganosa, mas 80% aí é. O Eliandro também estava com o carro lotado de mercadorias. Todo ano eu participo, todo ano eu chego junto, né? Isso é bom que ajuda a comunidade. É um preço atexivo, comparando outros comércios, né? O povo participa, o povo fala que não está sem dinheiro, mas nessa hora, cada um tira um dinheirinho do bolso e vem comprar, né? E vem multiplicar seu dinheiro, né? Como disse, é sensacional. Em todos os segmentos, a movimentação era grande, mas teve gente reclamando. A dona Sônia, por exemplo, entrou numa loja de tecidos. Estava lotada e não comprou nada. Os preços estão bons. Somente a dificuldade é para pagar. As filas estão enormes. Toda essa movimentação é boa para os consumidores, que aguardaram a data para antecipar as compras de fim de ano. E é claro, bom para os comerciantes, que têm a chance de recuperar a movimentação perdida por conta da crise durante todo o ano. A promoção está muito boa, tem loja com 50% de desconto, roupa que está 50, está saindo a 20, sapatos que estavam a 100, está 20, 30 reais. Muito bacana, mas acho que deveria ser mais vezes do que uma vez no ano. A população está vendo o desconto que está tendo e o comércio está muito bom. Graças a Deus, superou muito a expectativa. O pessoal está gostando, está aproveitando. Por quê? Porque nós estamos com preços muito agressivos. Bem, esses foram os destaques aqui do sul do estado de Cachoeiro. Nós voltamos à vitória. Bem, com essas notícias, a gente encerra o nosso link de hoje. A você que nos assiste, muito obrigado pela audiência. Mais notícias, você confere no nosso jornal online, simnoticias.com.br. Record News, informação para você crescer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto